Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Porque com o Arthur Aguiar é assim. Ele depois me mandou uma mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus, eu não quero namorar, eu estou bem. Mas não está no teu querer, que a mulher vai aparecer. É Arthur, o Arthur é um menino muito tranquilo, muito tranquilo. Mas tem muito medo da condenação, portanto, de ser julgado, por isso que ele tem medo de ter alguém. Falei, Arthur, esquece o passado, viva o presente. Você fez o que você fez quando você tinha uma mentalidade e uma certa idade. Você já está com uma outra mentalidade e uma outra idade. Então, assim, não se prenda. Ele tem medo das pessoas ficarem julgando, né? Ah, você vai ser traída, que não sei o quê. Eu falei, se você se prender a isso, então você vai ficar o Arthur solteiro pro resto da vida. Infelizmente, o julgamento sempre vai ter, sempre vai ter. Se você errar, vai ser julgado. Se você acertar, você também vai ser julgado. Infelizmente, as pessoas gostam de julgar. Mas já reparou uma coisa? Os que mais julgam os outros são os que odeiam ser julgados. Adoram julgar. Mas se você julgar eles, pelo amor de Deus, é ofensivo. Mas eles acham certo julgar, ofender, fazer tudo. Complicado demais. Eu achei um negócio estranho. Eu não fui dormir pensando nela. Eu não escutei as músicas dela e acordei cantando as músicas dela e pensando nela. A Joelma, da banda Calypso. Joelma, mulher, tem alguma coisa chegando aí pra você? Tem alguma coisa chegando? Porque eu não tava, eu juro, não tava nem pensando. Aí acordei, aquela música, Cavalo, Manco. Eu falei, pronto. E só lembrando, toda hora vem a imagem da Joelma na minha frente. Então, assim, alguma coisa tá chegando, você deve ter atenção, entendeu? Então, assim, é bom ficar atenta, tá? Joelma da banda Calypso. Ainda é Joelma da banda Calypso, né? Qual é outro nome? Sabia que vai ter um perdão entre eles dois? O Chimbinho e a Joelma? Um perdão verdadeiro. Verdadeiro. Porque a Joelma, ela carrega muita mágoa no coração. E essa mágoa vai mutar, vai passar. Porque se não passar, começa a surgir doença no corpo físico. Por que que a medicina cura, entre aspas, o câncer? E o câncer volta. Porque além de vir no físico, também vem no seu campo áurico. E se seu campo áurico trinca, é onde a doença entra. Que é através da mágoa, da raiva, da vingança. Porque é que muita gente faz o tratamento. Nossa, curou. Passa três meses, seis meses, um ano. O câncer volta e volta pior. Porque não adianta só tratar o corpo físico. Tem que tratar também o coração. A mágoa, a energia. Entendeu? Por isso que o mundo tem tanta gente doente. É tanta mágoa, tanto rancor, tanta raiva, tanta coisa. Que a áurea que nos protege, tá? A áurea é super importante. Trinca, a doença entra. É desse jeito. Entendeu? Outra coisa, mudando de assunto. Lembra que eu fiz essa previsão já faz muito tempo. E ela tá pertinho de se cumprir. Se cumprir. Porque todo mundo quer prever hoje, acontece amanhã. É previsão óbvia. Como dizer, ah, lá em São Paulo vai ter um incêndio. Qualquer lugar de São Paulo vai ter. Isso aí não é previsão. É coisa óbvia que é noticiada em jornal. O que eu tenho a dizer pra vocês é que eu já postei. Faz muito tempo. Igual a separação do Cauã e Reimond eu postei. Volta dele com Grazi Massafera. Não é de agora que eu venho falando. E vai ter realmente essa volta deles dois. Logo, logo vocês vão ver os paparazzi. Tirando foto dos beijos. Maravilhosos que eles vão dar. Aguarde. Tem um casal que se perdoou de coração. De coração. Porque as duas pessoas se machucaram. Tanto ele machucou ela, como ela também machucou ele. Mas não da forma que colocaram. Que a Luísa Sonza traiu ele. Não, ela não traiu. De jeito nenhum. Mas ficaram extremamente magoados uns com outros. E o perdão brotou de verdade. Tanto no coração dela, como no coração dele. E a volta dos dois está muito perto. O Whindersson Nunes e Luísa Sonza vão reatar novamente. Vai ser um lindo casamento. Um lindo casamento. Eu vejo isso. Os dois reatando. Vejo ela barrigudinha. Porque vai ficar grávida. Bem seguida da volta, Luísa Sonza fica grávida de Whindersson Nunes. Vai ficar. Os dois vão retornar. Vão retornar. Logo, logo. Logo, logo vocês vão ver. É sobre isso. Eita, já tenho que ir, meu povo. Tenho que ir. Agora vou ter que atender a mulher de 10 horas da manhã. E meu aniversário de casamento. Gente, quem quiser me dar presente de casamento. Eu estou completando nove anos de casada. Sábado. E minha viagem para Santo Amé das Letras moiou. Não deu, não. Vai ficar para a próxima. Eu vou pegar uma chacra e vou fazer uma festa. É. Tomara que esteja calor, né? Porque fazer festa no frio não é muito bom, não. Então, assim, quem quiser mandar um presentinho para mim, estou aberto. Estou brincando, pelo amor de Deus. E é isso. Estou brincando, pelo amor de Deus.